ARTISTAS DETERRU. ARTISTAS Oiii pessoal daqui é o mARTINES para mais um vídeo. Bem ameaçal não beijinho de hoje ok E começámos aqui com tiros what the fuck acho que ganha no botão Mas pronto, hoje temos aqui mais um episódio de GTA Vice City, bora lá ver então aqui o que é que vai acontecer, ok? Ou seja, agora temos que arranjar um carro. Tu, dá-me uma moto. Isso, dá-me uma moto. Isso, faz a depa, a moto é minha agora. BAM, 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 BAM! Sempre para acelerar, Martínez. Sempre para acelerar, bora. Então vai aqui um carro, eu me fixo. Sempre que não asse. Bora, Martínez. Ai, não faça outra, Zez, mas é mesmo ali para o buraquinho da agulha. Olha aí, olha aí, olha aí. Este gajo é muito perigoso, não é? Estes gajos gistaxistas, muito perigosos. Já não sei onde é que deixei a minha outra moto. Mas já, tenho aqui outra, sem stress. Bem, bora lá ver então o que é que este senhor vai vir aqui, quer nos agentes, este senhor, não é? Bora lá ver. P etwa agenteaponta. Oh, 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 for God sake, it's you. Oh, geez, I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn. And they're coming down here soon. Now, where is the god damn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor. Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Tom, Florida, more. Bora lá, dou-vos caçada até de Setúbal. Portanto, arranca e não fazes pó, mata-nos! Nossa, está ali já um. Não posso matá-los, né? Portanto, não posso matar e acho que é a minha virar-se aqui, não? O que é aquilo, meu? Tomaste tudo. Ai, tua sorte, meu. Ih, o homem está todo maluco, né, mano? O homem está todo bem, vou dizer. Bem, bora arrancar aqui. E não fazer pó. Vira aqui, Matinas. Isso, vira, 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 vira. Tão bom virar aqui. Ok, tínhamos que ir dar caçada nos guys. Ok, então vai, vou fazer aqui uma coisa. Trancar aqui a tua saída. Um? 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 Puta o meu caro em casa, terei que descer. Ei, mano. Um? Um? Eu ainda tenho pagamentos para fazer nisso! Oh, por favor, pessoal! Alguém me ajuda! Lembra de Giorgio? Lembra que ele é inocente? Não, este não manda martelos. Agora, temos que tirar o outro nino. E caraças que este carro é meu carro do aço! E é um polícia! Já fizeste a janeira, né? E caraças velha, é meu uma cacetada! Então meu, é só isso? Só o carro traz ele assim? E cacetada, não lhe das? Oh, estou a ver que tu és daqueles que conhecís muito franquinhos. É uma cacetada logo assim, mas ripada para cabeça, zé! Bora lá, estão ali agora até com aqueles meninos daquele lado. Oh, Jesus! Estes gajos nem fazem pisca, nem o caraças! Já parece uma mafia, estes gajos são malucos! Pô! Não devem ter tirado a carta, não devem! Estes gajos são grandes! E um arco-íris! Encha, matinhas! Todas estas coruvas, nossa senhora! Isto também vai ver, ainda não vai fazer pisca! Está aqui outro? Oh, isto é mais importante! Será que eu quero ver? Onde está lá? Estou prescindo uma carta de gala? OK! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Oh, para o dedo? Ah, é por favor! Ainda. Eu não acredito que isso está acontecendo. Lembre-se, culpado é uma palavra dourada. Portanto, eu quero ter uma entrada e desaparecimento de um evento real. Agora, eu tenho uma entrada e vição aqui. Se não dá para ver, agora eu tenho mais minhas missões. Os passos no time eremlin de missões em 3... E que a receita completa de 2%. Com carassas. Ainda não se é que eu tenho certeza que eu tenho mais de ver na net... Outras missões são, todas as coisas. Eu tenho mais ou menos a expectativa de tempo que eu vou demorar para passar o jogo... Saindo... Ai Jesus, tu és maluco! Olha aí, Jesus que razia, Nossa Senhora! Estás maluco, Matinhas. Bom, 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 tom, tom. Mete aí, pelo menos, Matinhas, sem bater. Sem bater, mano, sem bater, mano. Tu bates mesmo de frente, tipo, cara. Olha ali qual carrinho mesmo fixe. Quando eu roubo um carro da voz, eu vou mesmo meio girado. Vamos tirar o carro da voz. Vamos tirar o carro da voz. Agora eu tenho aqui minha mota, certo ou não? Vamos lá o carro. Ah, mas o outro não está aqui. Tem mota e carro? Opa, então... Quem é que tu és? Ei, Johnny, é Sonny. Como é o Sun Tan? Eu não tenho nenhum Sun Tan. Nós não temos meu dinheiro, então eu sou um de mim. O que você está fazendo? Ainda diga-me, Tommy, o que você está fazendo? Estou procurando o dinheiro, Sonny. Não se preocupe. Estou procurando, Tommy. Esse é o meu estilo. Porque eu vejo que eu tenho esse problema na minha vida. Com pessoas inestimáveis. Não seja uma pessoa inestimável, Tommy. Por favor, nos faça um favor. Estou procurando a ouvir de você. Matinhas, precisa de mudança. Ei, caramba. Será isso? Talvez melhor não andares com um martelo ao pé do polícia, Matinhas. Só naquela. Só naquela. Vamos lá ver o que vai acontecer aqui. Avery, vai sem dizer. Tommy, Tommy, algum progress? Não, não, não. Dê-me depois, dê-me depois. Tommy? Isso é Avery Carrington. Eu acho que você conheceu na festa? Não em pessoa. Como? Avery aqui tem uma proposta. Não temos outras coisas no nosso mente. Estou procurando manter os wolves da porta. Então, por favor, você me corta um pouco? Estou fechado como uma corda. E mesmo se estou morto no fim da semana, eu gostaria de pensar que eu não morro pobre, ok? Agora, calma. Vocês dois. São dois. Sonia, você me ajudou, e qualquer pedaço que você está dando um tempo difícil, eu vejo que eles levam uma longa merda. Ok. O que eu posso fazer para vocês? Essa entrega de serviço tem seu depósito em uma terra prime. Eles não vendem. Eles estão ficando como um velho praia. Então, nós temos que ir lá e pôr esse vermelho. Vamos lá e pôr um cachorro. A segurança vai ter suas mãos fechadas, e então você pode pegar e levar eles fora do negócio. E você pode ir para o rapio para uma mudança de roupa. Você pode estar lá por um tempo, mas, sim, vá para. Deve ser um raio. As bolsas derramam como deveriam. Deve parar no meu ofice, às vezes. Quem são esses perigos? Perigos de 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 perigos? É só perigos, mano. É só perigos. Eu sei, bora. E aí o carro está todo queimado. Go get some new clothes. É este gajo e as roupas, meu. Este gajo, meu. E o posto? O posto nem anda, nem nada. Está-se bem. Gosta o teu carro? Amarelo. Recurda o canal. Oh, espetáculo. Bem, está lá aqui porque é uma roupinha nova, né? Este gajo só quer a Rafaels. A Rafaels e... Caraças. Oi, oi. Estaciona aí. Ipá. Isto está-me emagreste, pá. Desculpem, pessoal. Desculpem que isto já sabem como é. Bem, bora lá estão aqui. Os Rafaels, buscar roupinha, né? Porque a gente está aqui. Isto está ele. O que é isto é? What the fuck? , na isla um! Verifica porque resiste ailar力. As kepikas montarem no paino. Isso olha mais o rafaela da guarda. Batemana... Esperando agora... Como é que é a tua vida? Olha aí o carro. '' がэál'' O que é que mais está aí? Nossa senhora. Eita, grande Drift Power! Grande Drift Power mano! Oh Jesus Christ, mtf! Bora, 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 bora! Arranca! Isso! Mateus, estás com uma condição linda! Outro acidente! Ai Jesus, que asias! Ah, ias, ias! Olha aí! É pá, desculpa, não tinha travões, pá, desculpa! Quer dizer, até tinha, mas é bem feita, para ver se ficas aí paradinho para onde tens a minha frente! É que tu tens de tomar mic a bucha, eu posso roubar outro carro! Eu posso roubar outro carro! Ué, agora tenho que ir para a ponte! Ah, vou trabalhar para as obras! Está bem! Parece que já tinhas dito isso! Até aí como é que eu entro aqui, podes-me dizer ou não? Só naquela! Start fighting with the last for workers to get the riot started! Oh Jesus! Ah, o que é isto? Tahrí , garota de치�езo e punta-me perder a guerra! E aí ai mano, olhai Matrins. I direi que tem que ser feito! Éwię서 esse получилось! I que carazzo eu irIA vou matar! Tahrí , venha rapidinho meu casa meu! primavera deste projeto! E ai''ま ty né'' 2,5 e iria bloquear a guerra! Há alguém que está pegando a arma, eles vão derrotar. Você não pode target a chute, mas o pior distante. Quem joga na fã, ele vai chegar lá. Há alguém com medo, ele vai chegar ali, não vai chegar lá! Ele vai chegar lá para a paz, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Não, não é o que é o que é o que é? Nenhuma destraça. Ele começa a matar a inflação. Ele faz um jogo, não vai deixar o jogo. Eu vou perder a inflação. Vá, 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 vá! Missão passada, vamos! Run, 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 run! Eu tinha que ir ao hospital, mas onde é que é o hospital aqui? Vá, 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 vá! Me desculpe, mãe, desculpe! Eu vou levar o outro filho de a vida do teu fote no outro lado. Eu preciso ir ao hospital, mano! Onde é que é a porra do hospital, mãe? Eu preciso ir ao hospital! Hospital? Dei apanhar a vida? Isto é o hospital? Não, isto não é o hospital. Isto é uma casa para comprar matins. Epa, onde é que é a porra do hospital, mano? Cara, essas porra para o hospital, mano. Onde é que é a merda do hospital, meu? Preciso de um hospital, meu! Vou andar procurando hospital. Calma. Isto é estrela. O que será? Eu tenho que ir ao hospital, não estou a morrer. Não, isto é um hotel, Phoenix? Porra, meu. Onde é que é a porra do hospital, meu? Eu acho que era um hospital. Não a encontré hospital. Será que é aqui? Tens-me de onde ser o hospital. Não, não é aqui. A menina é a menina. Phoenix... Merda pá! É que é merda do hospital Zé! Oh jazê! Quero porra de um hospital meu que eu estou sem vida meu! Fonice, porra de um hospital meu! Olha que seu lixo! Vou para a missão! Pode morrer por rir! Pode ser que encontre para ali! Pode morrer por rir! Pode ser que encontre para ali! Desculpa ai meu! Eu vou te matar! Olá! Este é o Mr.Vercetti? Sim! Este é o Cortes! Você estava na minha partida? Sim, eu me lembro! Mr.Vercetti, foi um incidente mais inforcionado que aconteceu com o seu negócio! Eu sei! Eu quero que você conheça que eu e as minhas pessoas estão fazendo o seu máximo para chegar ao baixo! Se você gostaria de falar comigo mais em privado, você pode me encontrar no navio! Ok? Boa dia senhor! Veja aí e se guarde na caixa, filho! Meu pai dizia que nunca se guarde um cavalo na boca! E, por favor, ele nunca fez! Você gostaria de gostar do antigo Kentucky? Não, obrigado! Eu gostaria de gostar do antigo! Eu gosto disso! Eu gostaria de gostar do antigo! E, cara, você vai precisar de mais 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 de mais! Este cara é meu novo amigo! Eu nunca tive um amigo com o meu 8 antes! Eu posso lutar, eu posso lutar! Lá está ele com as roupas e o caraças! Oh, Jesus Christ! O meu carro, meu! Olha! Agora levaram o meu carro! Ah, vou ter que dar banhada neste aqui, né? Pois, pois é! Martins, vou ter que dar banhada neste! Os vidros abertos! Oh! Veja! Bora! E ver se consigo apanhar a porra do hospital pelo caminho! É que eu preciso de um coraçãozinho! Que a minha vida está mesmo no limite! Não é? Ai, aquele lugar está crazy, mano! Atropela as pessoas e o caraças está bem, mano! Desculpa lá! Pronto! Qualquer coisa! Marra! Olha lá! Se eu for comer... Isto é o que é que está aqui? Se eu for comer, acho que consigo me safar, não? Olha! Bootshub! Eu vou pitar aqui qualquer coisa que acho que... Pitar... Acho que consigo recuperar a vida, né? Portanto, vou dar aqui um pitão de sozinho! Olha lá quem pita a Martins! Isto já está! Estou... 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 É bizarro! Eu te faço uma mulher, garoto! Vamos ver aqui então Era só isto Matins, era só isto Pronto Vem a câmara ziu, carasso É, eu deixei a minha arma ali zé Pô, nem desiste, assim não dá Carrinho de Golf e o carasso, bora lá Golf Club, pelo menos de 1000 é Ah, pronto, foi só de tomar Oh, tinha aqui o coração Se precisasse Tens, basicamente, para fazer o que? Para matar o gajo À cacetada É, é ser, matar o gajo à cacetada Quem é este cara? Cacete, garoto Pega-o! Para aquele psico! Eu fui violado! Perce! Ótimo! Ok! Com um carrinho de golfe. Então mas tu agora estás a fugir para o outro. Estás a fugir? Não, se o som não fosse a minha bola, ele poderia começar a jogar. Não. Pssst. Você não está subindo um rascal, bicho? Você já gostou disso? Olha, olha o cabrão. Então Zé, isto é assim agora? Toma! Caraca, está com o beisebol tiraboeza. Mata o gajo, Matinas! Mata o gajo! Toma! Toma! Vem ao Payphone, próximo ao Mall em Washington. Ah é? É assim agora? Vamos embora. Pronto. Caguei para vocês. Quanto dinheiro eu te pago? Pai não sei, amigo. Não sei, não sei. Eu não paguei nenhum, acho eu. Tenho aqui o coração. Isto... Está mal de vida. Entra aí. É, logo assim. Bora, arranca Matinas. Espera aí que eu estacione aqui, pode ser? Obrigado. Agora tenho um taco de beisebol. Está-se bem, porém. Isto é meu, obrigado. Isto é meu. Vamos embora, Matinas. Meu carro. Country Club. What the fuck? Ora não tenho um eu, tenho este. Bora! Ia, meu! Tu não és muito da Pro, mano. Vamos ali ao A. E tá, e tá. Quer dizer, não vamos ao A, porque lá vamos já gravar, ok? Portanto, onde é que é a minha casa agora, Matinas? A tua casa... A tua casa era aonde? Por aquela, mas... Ali, tá ali. Já encontrei a minha casinha. A minha picanças. Que há juízes picanças, meu. Não sei para picar-se. Eu sei que isto é Vice City, mas tenham calma. Mas os meus senhores... Ah, já me partiu a porta. Pronto, é assim. E tu agora partes a porta do outro. A minha caralças, Matinas. Isto é, muito hardcore, mano. A jogar isto. Bora, Matinas. Bora, 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 bora. Olha o bóste. Olha o bóste. Pronto. Pronto. Já tava à espera disto. Bates contra o bóste. E o cara acas... O que é que a policia não faz nada por aqui? Porra, mano. Que a porra da estrada, tá aqui. O que é que encontraste? Porra. Aia, tu, cara. Sorry. Desculpe meu amigo! Desculpe! Pessoal vou ficar por aqui. Vou dar o save rápido. Vou dar este save mesmo gostoso. Espero que tenham gostado daqui da série. Rebentem o like e vou ficar por aqui um forte abraço para todos e tchau tchau! Tchau!